Eu entendi o número 31, processo número 48500-04497-201272, prorrogação da intervenção administrativa na Concessionária de Serviços Públicos e Distribuição de Energia Elétrica Centrais Mato Grossense, da CEMAT, controlada pela Rede Energia S.A. Relator diretor de voto, Alves Santana. O relatório procura caracterizar o que nós fizemos quando decidimos pela intervenção, a base legal para isso, etc., o que foi determinado. E no item 5, por considerar que o prato da intervenção fixado na resolução utilizativa 3647, para o caso específico, esgoto 131 de 8, déficit com fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 12.767-2012, analisar a conveniência e a oportunidade de prorrogar a intervenção, que é o caso do processo que trago aqui à reunião da diretoria. É o resumo do relatório. Procuradoria. Já analisa aqui os itens 31 a 34. Fundamento legal, está no artigo 5º, parágrafo 2º, diz que o prazo da intervenção é prorrogável por uma vez até dois anos, então, a critério da ANEL, diretoria, portanto, tem a discrecionalidade de prorrogar por até dois anos. Nos termos da Lei nº 12.767-2012, o Poder Concedente, por intermédio da ANEL, poderá intervir em concessão de serviços públicos de energia elétrica com o fim de assegurar a prestação adequada e o cumprimento das normas contratuais regulamentares. Do voto que decidiu pela intervenção na SEMAT, destaque-se aí o texto. Configura-se, portanto, o quadro a exigir a imediata e cautelar a intervenção da ANEL a fim de prevenir que a SEMAT não perca as condições econômicas técnicas e operacionais para manter a adequada prestação de serviço adequada. Isso é o destaque que fiz do voto proferido, no caso, o relator na época era o doutor Julião. Constados que a intervenção foi decretada após a comprovação de atos de gestão que conduziram o conjunto de condicionários sob o controle da rede de energia S.A., a uma difícil situação econômica com riscos para a adequada prestação do serviço concedido. Após a determinação da intervenção, a ANEL instaurou o processo, visando comprovar as causas determinadas da intervenção e apurar as responsabilidades envolvidas conforme se pula o artigo 6º da lei. Aí foi, diz o processo que foi instalado que visava cumprir o que eu disse antes. Registro ainda que em 23 de 1 de 2012, a rede de energia, controladora da acusacionária sobre intervenção, publicou fatos relevantes pelo qual informou que ajuizou o pedido de recuperação judicial no seu nome do artigo 31 da lei 11.101 de 2005. O pedido foi distribuído perante a segunda vara de falência, judiciária da comarca de São Paulo, que em 19 de 2 de 2012, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial. Conforme declarado pela própria rede de energia, o pedido de recuperação judicial decorreu do agravamento da situação de crise econômica financeira que se encontrava. Destaques que, nada obstante a espécie de autorização conferida pelo artigo 5º da lei 2767 de 2012, não foi possível até apresentar viabilizar o recebimento pelas concessionárias sobre intervenção de quaisquer recurso financeiro da União, visando aliviar as respectivas situações econômicas financeiras. Dessa maneira, como não foi possível concluir a análise do plano de recuperação e de correção das falhas das transgressões que ensejaram a intervenção, permanece necessário segurar a adequada prestação do serviço concedido e ao fiel ao cumprimento das novas concessionárias regulamentares e legais para a gente não deve, pois considerar conveniente e oportuna a prorrogação do prazo de intervenção por até mais de dois anos, visando conferir à administração pública a possibilidade de alcançar tais objetivos. Como visto, a prorrogação da intervenção por uma única vez e por até dois anos, a critério da ANEL, conta-se previsto no parágrafo 2º do artigo 5º da lei 2767 de 2012, assim sendo, a prorrogação por todo o prazo permitido é medida legal, cuja utilização se faz conveniente e razoável, já vista as circunstâncias do caso concreto, dado que a intervenção não é tarefa trivial e que vem desenvolvendo sem ambiente de acentuada incerteza jurídica, devido à recuperação judicial da holding do grupo, ajuizado pelo respectivo grupo controlador, que em nada colabora com a expedita solução da situação. Nada obstante, este taxa-canal não pretende prologar a intervenção administrativa por todo esse prazo. De fato, urge que esse processo seja concluído no menor prazo possível, uma vez que a situação econômica financeira e da concessionária deteriora-se dia a dia. Portanto, apesar do pedido aqui ser por dois anos, porque a lei só permite uma prorrogação, se for por um meio não podemos fazer outra, por isso que resolvemos estender para todo o prazo, mas não se espera de forma alguma que seja utilizado todo esse prazo. O pior das hipóteses, um terço, vinte por cento de todo esse prazo. É a nossa expectativa e para o que nós temos nos empenhado. Com apoio nessa fundamentação e no disposto dos autos do processo, voto pela emissão de resolução, fim de prorrogar pelo prazo de até dois anos, a intervenção administrativa da SEMAT com fim de assegurar a prestação adequada do serviço e o fiel cumprimento das novas contratuais regulamentares e legais pertinentes nós temos que parar com o segundo do artigo 5º da 12.767 de 2012. É o voto. Em discussão. Edvaldo, gostaria de reforçar essa sua frase final e destacar que a ANEL não pretende prolongar a intervenção administrativa por todo esse período de dois anos. Nós justificamos essa prorrogação pelo prazo máximo previsto em lei apenas por questões de ordens práticas, como o senhor ressaltou, que a lei prevê apenas a possibilidade de uma única prorrogação por dois anos. Então, a ANEL nos limites da sua competência ela vai empregar e vai empenhar todos os seus esforços para que o encerramento da intervenção ocorra em prazo bem inferior a esse também conforme já exaltado pelo diretor Edvaldo. Na mesma linha importa aqui também reforçar um ponto que foi comentado no voto de que como aqui caminha em paralelo a questão da recuperação judicial das controladoras das concessionárias que estão sob intervenção isso acaba impondo uma necessidade de haver uma uma sintonia vamos dizer assim do time dessas duas ações quer dizer a recuperação judicial e a e a intervenção então isso também estamos aí no esforço até já tivemos lá conversando com o juiz responsável pela recuperação judicial de também fazer esforço no sentido de que essa manifestação com relação ao plano que foi submetido à Assembleia seja lá decidido pelo juízo e se eventualmente tiver recurso a nível de tribunal vamos administrar inclusive essa questão porque como já mencionado nós não podemos estender por muito mais tempo a situação das empresas que estão sob intervenção e temos que dar uma solução mais definitiva e eu também reforço e concordo com essa menção que foi feita que aqui é por a questão de conveniência a prorrogação ser de dois anos mas naturalmente vamos fazer o melhor do nosso esforço para resolver essa questão num prazo bem inferior a esse limite máximo de dois anos em votação voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela missão de resolução autorizativa a fim de prorrogar pelo prazo de dois anos a intervenção administrativa da central de eletro Mato Grosso com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais regulamentares e legais pertinentes nos termos que dispõe a lei 2767-2012 próximo item